De boas palavras vazam, no meu peito inspiração Eu consagro tudo ao rei, que escrevi de coração Minha língua até parece, como a pena preferida De escritor habilidoso, pra escrever coisa bonita Pego a viola e canto a canção, é sempre o mesmo refrão O mesmo tema é tudo que sei, canto a beleza do rei De boas palavras vazam, no meu peito inspiração Eu consagro tudo ao rei, que escrevi de coração Minha língua até parece, como a pena preferida De escritor habilidoso, pra escrever coisa bonita Pego a viola e canto a canção, é sempre o mesmo refrão O mesmo tema é tudo que sei, canto a beleza do rei Que vem chegando, espada na mão, como de flores o chão Pois os seus lábios graçam quem sei, canto a beleza do rei Que vem chegando, espada na mão, como de flores o chão